Estão me cobrando um vídeo sobre os sertanejos e o Dedé Santana, que foram lá visitar o Jair Bolsonaro, prestar apoio e pedir o fim da meia-entrada para estudante. É triste, mas é previsível. Eu vou explicar para vocês. Vem comigo. Olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se é a sua primeira vez, eu peço para você já se inscrever no canal. Ajuda a gente a bater os 100 mil, que a gente está quase lá. E se você quiser contribuir com o canal, do lado de inscrever-se, tem o botão Tornar-se Membro. R$ 7,99 por mês. Fechou? Essa situação desses sertanejos que foram lá prestar solidariedade, prestar apoio a Jair Bolsonaro, foram recebidos numa visita oficial e pediram o final da meia-entrada, assustou um pouco as pessoas. Mas não é da gente estranha, não, porque isso não é de hoje. Eu vou explicar com calma. Primeiro eu quero que você veja, por exemplo, o que eles fazem no dia-a-dia. Olha, por exemplo, o Eduardo Costa, que é um cara que dedicou o tempo da vida dele para fazer musiquinha engraçadinha para o Bolsonaro. Dá uma olhadinha. Se fosse para fazer uma música humanitária, para conseguir ajuda para alguma situação, para as vítimas lá de Belo Horizonte que estão sofrendo com enchente, aí ele não tem tempo, aí ele não faz. Mas para fazer gracinha ele está sempre pronto, né? O Zezé de Camargo, então, talvez seja pior, porque para ele, do ponto de vista do Zezé de Camargo, nem nunca existiu ditadura no Brasil. Para ele não. Para ele o Brasil não vivia uma ditadura militar. Dá uma olhada. Nós queríamos sair do militarismo. Muita gente confunde militarismo com ditadura. Todo mundo fala, nós vivíamos numa ditadura. Nós não vivíamos numa ditadura. Nós vivíamos num militarismo vigiado. Não numa ditadura. Ditadura é Venezuela, Cuba viveu com Fidel Castro e até hoje vive. Ceausescu na Lombria, né? Ceausescu. Esses, aquele porquinho burro lá no Coreia do Norte, China. Isso são realmente ditadores. Por que ditadura? Ditadura é o próprio, a própria Chile, Pinochet. Aí realmente é uma ditadura. A Argentina também viveu isso um pouco. O Brasil nunca chegou a ser uma ditadura, daquela de ou você está a favor ou você está morto, para perdido. Nós tivemos uma... Nós tivemos muita gente presa. Exatamente. Tivemos confrontos. É, confrontos. Uma estrutura. Exato. Mas não chegou a ser tão... Tão sangrento. Tão sangrento, tão violenta. A gente vive até hoje, no mundo de hoje. Não dá para acreditar que existe gente que ainda acredita que uma ditadura não vai dar certo. Mas eu imagino que o Brasil hoje precisaria passar por uma depuração. Se o Brasil até pensar no militarismo, para reorganizar a coisa, para botar a doutrina na coisa, entregar de novo, limpamos essa coja aqui. Estamos aqui o Brasil democrático de novo, como queria. Acho que o Brasil precisava passar por uma depuração dessa. E o Gustavo Lima é o típico bolsonarista cidadão de bem que é a favor de porte de arma. Aquele cara radical que acha que ele tem que ter o poder na mão dele para fazer o que ele bem entender. Ele é o cidadão de bem. Dá uma olhada. Na minha opinião, as pessoas deveriam, pelo menos, ter o direito de se defender. Já que o nosso governo não faz isso. Tudo feito com seriedade. Tem de ter critérios, sim. Tem que ter cuidado, sim. Psicólogo e todo um processo. Não simplesmente preencher um formulário pelo computador e ter direito ao porte de arma. E tem uma grande diferença entre porte de arma e posse de arma. Entendeu? Então, que as nossas famílias tenham o direito de se proteger. Já que estamos tão ameaçados e tão jogados. Então, eu sou a favor, sim, do porte de arma para pessoas coerentes, para pessoas sem passagens antecedentes criminais, para pessoas que querem cuidar de suas famílias, para pessoas que querem cuidar dos seus bens maiores. Então, fica aqui a minha opinião. Muito obrigado a todos. Mas também, para e pensa. Imagina se Gustavo Lima, que era esse rapaz... E que, de repente, virou esse rapaz. Coloque-se no lugar desse menininho. O que acontece? A maioria desses sertanejos... Eu estou falando sertanejos porque foram sertanejos que foram lá. Mas eu poderia falar pagodeiro, eu poderia falar qualquer tipo de artista que enriquece. Eles vêm, normalmente, de uma origem muito humilde. No Brasil, a educação já não é boa. Para quem vai na escola, a educação já não é boa. Alguns sequer têm a chance de estudar porque precisam ajudar a trabalhar, trabalhar na roça, ajudar os pais. Mas, de repente, esse pessoal enriquece. Muitos jovens, eles enriquecem. Às vezes, com 14, com 15 anos, já estão fazendo show, já estão ganhando dinheiro. O enriquecer, para eles, é bem relativo, porque é quem não tem nada. Você entendeu? O cara não tem nada, de repente, ele começa a fazer show. Alguns, até de criança, já estão enriquecendo. E aí, eles precisam, por exemplo, frequentar feiras agropecuárias, começam a conhecer pecuaristas, que são os donos do dinheiro, que, no fim, são quem banca a festa, quem está lá fazendo o negócio, são eles que vão contratar shows. E eles precisam ser aceitos por essas pessoas. Aí, você vai juntar uma criança que está enriquecendo e que não teve instrução nenhuma. E vai juntar, de um lado, um pecuarista que quer a popularidade desse cara grudada nele aqui também. O cara tem dinheiro, mas ele quer o artista conhecido, o artista que está fazendo sucesso do lado dele. Você consegue entender que, uma hora, os interesses vão convergir? Então, por exemplo, esse artista aqui, para ser aceito, para poder circular livremente na roda dos ricos e famosos, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai começar a concordar com tudo que essas pessoas dizem, até porque eles não têm informação suficiente para ter as próprias ideias. Imagina o que nós estamos falando, é um garoto de 15, 16 anos, que está enriquecendo e que está circulando no meio dos ricos que ele nunca circulou. O que dizem para ele que é para fazer, ele faz, e o que esse rico diz que é certo, ele começa a achar que é certo. Aí, essas ideias, ele começa a viver com as ideias mais reacionárias possíveis, porque nós estamos falando de pecuaristas, de agronegócio, de gente que trata o pequeno produtor como vocês sabem que ele é tratado, como que é tratado o cortador de cana. Ele começa a adotar esse tipo de pensamento. Muito raro que não entrem nisso. É muito raro porque não é que ele acha que ele é Deus. Não é que ele acha que ele é Deus, mas todo mundo começa a falar que ele é Deus. Cada passo que ele dá, é menininha que quer namorar, é gente que quer fazer contrato, vem aqui tirar foto, vamos sair na revista, vamos dar entrevista, e gente gritando, e o cara faz sucesso, e o cara faz um show, 3, 4 shows por noite, entendeu? Faz 10, 15 shows por semana, e o dinheiro entrando, e eu quero isso, e tem, eu quero isso no camarim, tem. É todo mundo, direto ou indiretamente, que vai falando pra ele, cara, você é Deus, você é o cara, você é melhor que todo mundo, você é muito bom. A cabeça desse cara pira. E aí ele começa, sem perceber, às vezes, adotar o discurso desse pessoal rico. Por mais que ele tenha vida de origem humilde, por mais que ele ainda tenha gente necessitada no círculo de amizades dele, mas sim, infelizmente, ele começa a se distanciar dessa origem humilde, e começa a conviver com essa gente famosa, basicamente porque ele não teve uma formação que dê a ele condições de ter o pensamento próprio, ele muito cedo estava circulando com essas pessoas, e dá até pra gente dizer que, no fundo, no fundo, são essas pessoas ricas que acabam terminando, que acabam concluindo a formação desse jovem que enriqueceu. Então, no fundo, eles acabam sendo educados, não pelos pais, porque eles começam a ir pra estrada, não pela escola, porque muito cedo eles também saem, mas por essa gente rica. Toda hora eles começam a ouvir as ideias, conversar com essas pessoas, começam a bajular essas pessoas, porque esse cara vai gerar outro contrato, outro contrato, outro contrato. Quando ele vê, vira esse reacionariozinho, como nós estamos vendo. Zezé de Camargo de Luciano, que fala que nunca teve ditadura no Brasil, Eduardo Costa, Gustavo Lima, esses cidadãos de bens, eles acabam virando essas pessoas. Mas e o Dedé Santana? E o Dedé Santana, que não é sertanejo, que não anda com pecuarista? O Dedé Santana, se você for parar pra pensar, ele estava na Rede Globo, um dos grandes artistas da Rede Globo, nos anos 70, nos anos 80, ou seja, no auge da ditadura militar, ele estava dentro da Rede Globo, que era a voz da ditadura militar. Então, se ele ficou lá tanto tempo, muito dificilmente ele não compraria esses ideais. Muita gente que foi contra esse discurso, sofreu as consequências, perdeu o contrato, perdeu o emprego, e ele ficou lá por muito tempo. Ele hoje não é um cara que está rico, porque essa fase de sucesso dele não foi hoje. Hoje o dinheiro é diferente. Mas na época, ele fez muito sucesso, e ele foi rico pra aquela época, mas aquela época passou. Agora, não tenha dúvida que isso molda o caráter da pessoa, molda a personalidade da pessoa, porque o Dedé, ele é de origem de circo mesmo, ele é de uma origem pobre. A gente sempre confunde o artista com o personagem. A gente acha que o Didi, o Renato Aragão, era o retirante nordestino, e o Dedé era o malandro carioca, esperto, que tinha uma vida boa. É o contrário. O Renato Aragão, o Didi é de uma família classe média alta, o Didi era formado em direito, ele veio pro Rio de Janeiro pra tentar a carreira na televisão. Ele não veio porque não tinha opção, não. A família dele era de uma condição alta, ele era formado em direito, ele poderia ser um advogado, mas ele quis investir na carreira de artista. Já o Dedé, esse era de origem de essência, esse era pobre, esse precisou batalhar pra chegar lá. Mas esses dois estavam dentro da Rede Globo, no auge da ditadura militar. Então não é de se estranhar que eles tenham pensamentos que possam ser realmente... Então não é de se estranhar que eles tenham realmente pensamentos reacionários. E eles vão lá pedir o quê? Pedir alguma coisa pelos pobres? Eles vão pedir alguma coisa pela cidade deles? Pras pessoas que ele conhece? Não. Foram pedir o fim da meia-entrada pra beneficiar a eles mesmos. É isso que eles foram pedir. Pra acabar com a meia-entrada, que possibilita a um estudante pagar um pouco menos pra ir num show, mas eles não estão nem aí se essa pessoa precisa, se essa pessoa tem condição. Não, eles querem mais dinheiro. E o Jair Bolsonaro, que é contra a universidade, que é contra o estudante, que é contra o ensino, que é contra a educação, vai ceder. Mas vocês não tenham dúvida que o Bolsonaro vai fazer o que eles querem, vai acabar com a meia-entrada. Porque ele já até fez uma carteirinha alternativa emitida pelo governo federal, gratuita, pra tirar a fonte de renda da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Ele já fez isso. Então ele já tem uma carteirinha de estudante do governo federal, gratuita, que substitui a carteirinha da UNE. Então ele seca a fonte da UNE, enfraquece o movimento estudantil, e se ele puder então acabar com a meia-entrada, pra ele tanto faz. Ele não tá preocupado se as pessoas vão ter acesso à cultura, se as pessoas vão ter acesso ao cinema. Ele não tá nem aí. Ele quer saber simplesmente o seguinte, vai prejudicar essas pessoas que eu não gosto? Eu vou fazer. Então não é da gente se espantar que isso aconteça. Sabe? Porque a falta de uma educação de qualidade, a falta muitas vezes de apoio familiar, que é muito fácil pra quem é de classe média falar, mas onde estão os pais dessa pessoa? Onde estão? Onde está o suporte familiar? Não tem ninguém que apoia? É muito difícil você falar, às vezes, com pessoas que eles próprios não tiveram uma formação adequada, exigir que eles tenham dado uma formação adequada. E aí chega um empresário, tira esse menino, muitas vezes, da família, e começa a andar com esse menino pelo Brasil, e é o empresário, e são os contratantes que vão formar a mentalidade desse artista mirim, nem é a família, muitas vezes. São exceções artistas, atletas, que têm o suporte familiar adequado. Você pode até citar um exemplo, ah, mas fulano não é assim, ah, mas fulano... São exceções, infelizmente. Alguns têm suporte familiar, e a família consegue deixar a fama não subir pra cabeça dele, mas são poucos. Então, não é de estranhar que isso aconteça, infelizmente. Valeu? Um grande abraço pra vocês, e eu já fui.